Eu estou aqui porque apoio a candidatura de Jean Wyllys para deputado federal. O Jean é meu amigo, é quase um irmão, mas acima de tudo é uma pessoa sensível, inteligente e profundamente envolvida nas questões de direitos humanos do povo brasileiro. Ele mais que ninguém já sofreu a intolerância e o preconceito e ainda vivencia isso com muita contrariedade. Acredito que por isso, por sentir isso na pele, é que ele tomou essa atitude corajosa de se lançar num mundo muito louco que é o da política. Então acho que ele vem com uma força, uma nova força para fazer uma nova política e é por isso que eu apoio a candidatura do Jean para deputado federal. 50-05. Jean Wyllys.